Olá pessoal, agora nós vamos falar sobre a espera de um milagre. O que significa? Quando nós vamos servir a Deus no culto, tocando, cantando, a gente tem que treinar. A gente não pode ir com a cara e a coragem achando que vai ter um milagre do céu e nós vamos tocar perfeito. Não, nós precisamos treinar. Você tem que treinar o dedilhado, você tem que treinar as partes mais difíceis, as passagens mais difíceis. Como eu falei, se você não consegue tocar todas as notas que estão escritas, você toca aquelas que considera mais importante e tira as que você tem certeza que você não vai conseguir e você vai errar. É melhor que você toque mais simplesmente do que muito cheio de floreios e errado. Então, como nós vamos tocar, nós vamos servir a Deus, nós vamos prestar um culto, fazer uma dedicação, a gente tem que fazer o melhor. Não esperar que caia do céu uma coisa que você tem que se esforçar por fazer. Tá?